E esse tempo quente e as chuvas podem causar problemas não só de enchentes, por exemplo, mas também de saúde. Em Piracicaba, o clima tem ajudado na proliferação do mosquito transmissor de doenças como a dengue. Lá na cidade, já foram registrados este ano 19 casos de dengue. O número já superou do ano passado inteiro, quando 13 pessoas contraíram a doença. A prefeitura afirma que faz visita casa a casa durante todo o ano para fiscalizar e orientar os moradores da cidade no combate à dengue. Todo mundo tem que fazer sua parte aí contra o mosquito transmissor da dengue, né?